Policiais do Malhas da Lei, compostos de policiais da 17ª MEDESEC e também do 24º Batalhão de Polícia de Santa Cruz do Capo Marido, juntamente com policiais da Delegacia de Albicinho, da 21ª DPH, na capital das confecções, deram cumprimento ao mandado de internação contra o menor, que é acusado de ter praticado um roubo e desfaqueado a dona da casa e foi tentado estupar mesmo. Começo agora com o comissário Marcelo Malhas, que traz maiores informações para os nossos internautas que conseguiram chegar a ter esse menor e aonde foi localizado. Olha, esse crime, ele aconteceu aqui em Santa Cruz do Caparito, na Palestina, em dia 1º de março. O crime se tratou de um homem que adentrou a uma residência, ele não conseguiu subtrair o que ele queria, depois ele se voltou contra a dona da casa, tentando estuprá-la, também não conseguiu e esfaqueou a dona da casa. Ela ficou em estado gravíssimo, foi transferida daqui a Santa Cruz do Caparito e correu o risco de vírus. Depois de registrado o fato, a investigação passou para a Delegacia de Homicídios. O doutor Primo Machado, com a sua equipe, conseguiram então elucidar, sancionar o caso e pedir o mandado de internação do acusado, visto que era o menor de idade. Nós, da equipe Maior da Lei, começamos a trabalhar junto com a DPH e, através de investigação e levantamento, nós conseguimos ligar uma conexão do acusado com a cidade de Barreiros, aqui também no estado de Pernambuco, distante aqui de Santa Cruz, cerca de 190 milhões. Nós conseguimos estabelecer essa conexão, conseguimos informantes, conseguimos pessoas que nos ajudaram e localizamos esse menor infrator lá no município de Barreiros. A mesma noite de ontem, nós partimos daqui, lá chegando, continuamos a investigação e localizamos a residência, onde o menor se encontrava. Assim que amanheceu, que o horário foi propício, nós acertamos a residência e o menor foi apreendido. Foi da da igreja de ciência do que estava acontecendo e ele confessou o delito. Fui sofrimento, fui trazido aqui para a delegacia de Santa Cruz, para a delegacia de Ancísio, ele foi morrido e o procedimento policial será concluído. O Marcelo é vencedido aqui em Santa Cruz do Capo Maripa, após a prática do crime, é que ele fugiu para a cidade de Barreiros. Sim, ele tem pai e mãe com a cidade de Capo Maripa, mas também tem parência, lá na cidade de Barreiros. Foi para lá que ele se evadiu, vindo a ficar lá, a ficar por lá todo esse tempo aí, desde o documento do crime até a manhã de hoje, onde nós cobertamos. Apesar da pouca idade, ele já é conhecido, quer dizer, policial? Olha, particularmente eu não conheço, mas não conhecia, nem conhecia amanhã de hoje. No entanto, conversando com ele, observando o que ele vem a falar, a gente vê que ele já vem praticando delitos poucos na cidade de Santa Cruz. Então, apesar de não ser coincidado de mim, nem de policial daquela delegacia, mas com certeza ele já praticava delitos. Inclusive, se alguém quiser vir aqui à delegacia, reconhecer o tipo físico, nos blogs, também no WhatsApp, não foi mostrado o rosto dele, mas se uma pessoa vier aqui, ela pode ver o rosto dele e aí pode haver um reconhecimento. Aí a gente concluir um outro procedimento contra ele. E aí que a sociedade continuaria mudando, né? A polícia desenvolveu esse trabalho e tirar elementos deste tipo de circulação. Mas com certeza, né? Esse trabalho só teve êxito porque os cidadãos, preocupados, os cidadãos responsáveis, fizeram os seus exemplos. Ligaram, prestaram os trazimentos. Muitos de forma anônima, a gente não faz questão de que a pessoa venha a se identificar. E essas informações, elas foram cruciais para o êxito de toda a operação. Fazer para as informações, destaca o efetivo, né, Chão Borges? Hoje a gente agradece bastante, parabeniza tanto o cidadão que veio a nos ajudar, como também parabenizar toda a equipe da delegacia de municípios, parabenizar o maior da lei, composta aí por cidades civis e por cidades militares. E parabenizar também os agentes da ADRA que nos seguiram hoje, né? Foram conosco, prestaram aí muita ajuda, né? Desde o Congresso, a gente trabalha muito junto. Parabenizar a todos. Vai começar uma semana, mas conversando com a gente. Com imagens de Jamson Nunes, ao governo para o blog Bonega da Altestina.